Nós somos adultos Os desejos acabam em mim Porque um e o outro não damos valor Não lhe dou o direito de ser o que é Não me dá o direito de ser o que sou Por esse motivo sofremos iguais Porque nosso erro foi longe demais E o temporal entre nós desabou Se estamos juntos, ficamos demais Eu perco a cabeça e você também Nós somos iguais, cachorro e caro Que nunca consegue comer um só prato Vergonha que é bom, a gente não tem Se estamos juntos, ficamos demais Eu perco a cabeça e você também Nós somos iguais, cachorro e gato Que nunca consegue comer um só prato Vergonha que é bom, a gente não tem